Música Agora, nós falamos de palmas para os nossos astros aqui Olha aí, que absurdo Muitos a eles, pô Música Ô fiscal, ô lagartixa, pelo amor de Deus O que que é? É um absurdo isso aqui Olha lá, todo mundo rindo aí Ô lagartixa O que que é então? Só... Tá acabando já Tá acabando? Tá acabando, não dá mais É desnecessário O que que é? É desnecessário Pode jogar assim Não, não, não pode jogar É um absurdo, tem que multar pessoas Pessoalmente? Pessoalmente É, tem que usar a autoridade aí Vem aqui Não, que absurdo, cara Chega aí, ô fiscal Chega aí, chega aí Vem lá, lagartixa Vem, vem cá Ô fiscal, ô fiscal Vem cá, vem cá Peraí, gente Vamos manter o silêncio aqui Peraí, peraí Peraí Vem cá, fiscal O que aconteceu? Deve ter estourado Um esgoto aqui perto Peraí Peraí, senta aí Lagartixa Ô Jorge, senta aí Oi? Jorge não Não entendi, desculpa Não é Jorge, é lagartixa Tá, desculpa É que eu confundi Desculpa aí Deixa a gente conhecer melhor Aqui o pessoal agora Porque a gente precisa Seu nome Peraí, alguém entende Essa língua que ele falou? Alguém entendeu o que ele falou? Alguém entende alienígena aqui Por favor? Olha que sorte Você entende? Dá um sorte Você entendeu também? Não, não entendo Não sei Ainda bem que a gente tem Não sei Segura ela aí Vem cá, vem cá Pede, fala Pede pra ele levantar Pede pra ele levantar Tem que falar na língua dele Levanta Não, ele não entende É alienígena Boa Ele tá meio bravo Não deixou nem Pergunta pra ele Quantas naves ele O que que ele veio fazer Aqui na terra? Pergunta pra ele Peraí, o que que ele falou? Ele veio dominar o mundo Dominar o mundo Ele tá bravo Eu acho que ele tá Você também tá preocupado, né O que que ele falou? Ele tá bravo Ele tá bravo Ele tá bravo Tá medo da fora O que que é? É louco É louco? É louco É louco O que que ele falou? Sai de perto Sai de perto Pergunta quantas naves ele veio Pergunta Já que a hora que ela te sobe mais É Quantas? 53 53 53 53 Mas O que que ele veio fazer Aqui com essas naves Assim Por que ele veio com tanta naves? Ele veio com tanta naves Mas convence ele Fala que tem mulheres grávidas Tem criancinhas Fala pra ele Pra ele calmar Tá medo Deu medo O que que ele falou? Não quer saber Não quer saber? Não Requentar com tudo? É Ah cara Eu acho que ele tá ficando mais bravo O pessoal rindo Tem que mutar O pessoal tá se respeitando Dá medo? O que que é? Não pode passar não Dá medo Então fala Então fala assim pra ele. Pede pra ele sentar. O que é que ele falou? Ele não tá gostando que as pessoas estão rindo. E ele tá bravo. Eu sei. Senta lá. Não quer puta atitude, né? O lagartixo, o pessoal tá... Põe o lagartixo do lado dele. Fica ali, lagartixo. Jamais. O André, aquele rapaz tá com uma cara assim, mas... Você tá com medo dele? Tá anormal aí? O que foi? Normal. Tá anormal? Tem alguma forma de acalmar ele aí, de repente? Deixa ele pra lá. Deixa ele quieto pra lá. Deixa ele quieto. Fica quietinho aí. De boa. O que foi? Nossa, que perfume é esse. Ah, mudou agora. Era horrível? Não, não é horrível. Eu queria saber o nome. Ah, o nome? Ah, né? Eu já te falo, tá? Estranho. Vai só... Não, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vamos resolver esse problema aqui. O lagartixo, tem um escudo aqui, ó. Pode vir, pode vir. Pode vir pro lado dele aqui. Isso. Pronto, não tem mais escudo. Não, você é a única pessoa que pode salvar a gente, tá? Você tem que olhar bem nos olhos dele e falar pra ele assim, durma, na língua dele. Ninguém, pra ele acalmar. Quando você fala durma na língua dele, ele entra em hipnose. Vem aqui de lado. 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 No, né? Não é? A CIDADE NO BRASIL